Olha aqui mais um crime contra a mulher, dessa vez na cidade de Bom Despacho. Veja só. Ah, tá, então daqui a pouquinho nós vamos ver. Então agora nós vamos ver a reportagem a respeito de mais um crime e violência contra a mulher em Bom Despacho. De acordo com a PM, a mulher de 42 anos foi esfaqueada dentro da própria casa no bairro Dona Branca pelo ex-companheiro também de 42 anos. Ele chegou de uma vez, pegou no portão, com a maior potência, estourou o portão dela. Aí nós vimos o grito. Logo após o crime, o suspeito fugiu para a casa dele, onde foi encontrado morto pela polícia. Ainda segundo o vizinho da vítima, o homem não aceitava o fim do relacionamento. Quando tem a separação, separou cada um para o seu lado. Não vai caçar uma confusão igual ele caçou. E ele de levinha procurando essas confusões em cima dela. Vanda conta que conversou com o suspeito horas antes do crime. Ele estava ali sentado ali no chão e me cumprimentou, perguntou se estava tudo bem. E eu fui responder para ele que mais ou menos, não estava muito boa. Ele falou assim, então somos dois, senta aqui, vamos bater um papo. Eu falei para ele assim, não, hoje eu não estou muito legal, estou um pouco cansada. Então, outra vez a gente conversa. E foi essas palavras que eu troquei com ele, subi para cá, para casa, tomei um banho. Logo algumas horas depois, acho que umas 8h30, 8h40 mais ou menos, eu vi ele passando aí ao lado. A mulher foi socorrida pelo SAMU e encaminhada à Santa Casa da Cidade. Lamentável, né gente, mais uma história de violência contra a mulher. Mais uma vez a história se repete. Semana passada, aquele triste caso em Formiga também, né, em que o rapaz bata, né, a ex-companheira, atira na filha dela e depois se matou. E agora essa situação em Bom Despacho. Lamentável, triste, covardia total, né. É lamentável a gente continuar registrando casos assim e aí a gente bate na mesma tecla para pedir às mulheres que denunciem, né, não tenham medo, denunciem do primeiro momento que você sofre ameaça. Não deixe essas ameaças partirem para agressões, né, e acabar nesse tipo de situação de tiro, facada, né, porque isso acontece. Acontece sim, porque estão cheios de covardes aí que não aceitam o fim do relacionamento. E aí partem para agressão. Porque se o relacionamento acabou é porque ele foi conturbado desde o início. Mas se você denuncie desde o primeiro momento, as coisas podem mudar, ter um rumo diferente, não é? Então a família é muito importante nesse momento também para ajudar e, claro, denunciem. Não tenha medo, não tenha medo. Procure a polícia, procure a delegacia da sua cidade, né. Faça o que é bem para você.